Olá amigos, eu sou a Mia e bem-vindos ao canal Meu Desenho Favorito! Todos nós queremos que a Ladybug e o Cat Noir revelem suas identidades secretas um para o outro, não é mesmo? E como já sabemos, houve algumas ocasiões, quer dizer, muitas, em que o segredo deles quase foi descoberto na primeira temporada. Nesse vídeo você vai ver as cenas que eles quase revelaram a identidade sem querer e perceber que o momento mais esperado está mais perto do que nunca. Está curioso? Então vamos lá! No episódio Anima, quando os dois super-heróis estão na casa da Marinette, a Ladybug quase deixou escapar que ela era a própria Marinette para os pais. Veja a cena! Oi, madame! Ah, você, você... Ah, você é Ladybug? É, exato! Vocês estão seguros? Obrigada, pai! Ah, senhor, por sua ajuda! De nada, Ladybug! Por sorte dela, ninguém percebeu. No episódio Copycat, a Ladybug quase tirou o anel do verdadeiro Cat Noir. Seria um grande desastre o Cat Noir se detransformar naquele momento. Não só a Ladybug saberia a identidade dele, como o Rock Moth também. Segue a cena! Cadê o Akuma dele? Tá dentro do anel dele, claro, pega. Ladybug tá fazendo o serviço todo para nós, mas que doce ironia. No episódio Lady Wi-Fi, que é o favorito de muita gente, depois de vencer um Akumatizado e purificar um Akuma, Ladybug e Cat Noir estão no limite com os Miraculous. Então a Ladybug entra em um armário para se detransformar sem que o Cat Noir veja. Mas mesmo assim, ele quase abriu a porta do armário, mas hesitou. Fica! Eu não conto pra ninguém quem você é, palavra de gata. Ninguém deve saber quem nós somos, nem nós mesmos. No episódio Lâmina Negra, Sabrina pegou o diário da Marinette, onde tem escrito todas as histórias dela como Ladybug e o amor dela pelo Adrian. Mas ficou com a mão presa quando tentou abrir. Ah, que tal o diário dela? Nossa, você realmente consegue alguma coisa quando usa o meu cérebro. Não! Sabrina! Sabrina! Se o diário não tivesse meio que um sistema de segurança, a Sabrina e a Chloe ficariam sabendo de tudo. No episódio Simon Mondo, esse foi o episódio em que o Adrian quase foi descoberto várias vezes. Além disso, o pai dele conseguiu notar que ele tinha o anel no mesmo lugar que o Cat Noir. Eu nunca havia notado esse anel. Ah, será que é a única coisa que não notou em mim? Estou feliz por ter dado tudo certo. No episódio de Origens Parte 1, Marinette se transformou pela primeira vez em Ladybug. Ela quase revelou o verdadeiro nome dela para o Cat Noir. Mas por sorte, antes de terminar de falar, o ioiô dela bateu na cabeça do bichano. Cat Noir, e você? Agora para o último episódio da primeira temporada, Volpina. Ladybug quase entregou o Miraculous dela para a Akumatizada. E além disso, no último minuto do episódio, quando a Ladybug pensou que o Adrian que estava atrás da porta, o Cat Noir tinha a chance de mostrar a verdadeira identidade dele para ela. Eu acho que no futuro, ainda na segunda temporada, eles vão revelar as identidades um para o outro. Nem que seja só um deles dois. Esse é o momento que todo fã de Miraculous quer ver. E provavelmente isso vai acontecer mais rápido do que pensávamos. Isso foi tudo para o vídeo de hoje. Se você acha que a Ladybug e o Cat Noir vão descobrir as identidades um do outro na segunda temporada, escreva nos comentários abaixo. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!